O que é isso aí, gente? Refrigeradores, ventiladores e ar-condicionado é no Queeres! Continental! Refrigeradores, vários modelos a partir de 39 mensais! Britânia! Turbo circulador ou ventilador com coluna 40 cm, 59 à vista! Springer ou Consul! Ar-condicionado, vários modelos em 3x sem acréscimo! No Queeres! Comprou, pulou, é gol! Queeres! O carnaval da nossa gente!